Fala galera, Heberton Ferreira aqui, botando um cafézinho gostoso, ó Preparando aqui o café, ó Pra dar uma lida nos quadrinhos Vem comigo, vamo lá Servidos aí, ó Agora eu vou colocar aqui, ó O meu super poder, pra poder ler, né? Dessa vez aqui eu vou dar uma lida aqui no Megasônicos É um mangá brasileiro produzido pelo Valoo Da Valoo Animation Studios Ok? Em breve farei resenha Então, vambora ler? Tchau